Fala família, tudo bom? Esse aqui é o segundo review que eu estou fazendo do capacete NoRiskDart Muitos de vocês pediram esse segundo review E agora é um review depois de alguns meses de uso Eu acho que eu já estou há uns 6 meses com esse capacete aqui Usando, eu não vou dizer diariamente porque esse não é o meu capacete de gravações Mas é um capacete que eu uso muito E vou dar as minhas impressões para vocês em relação a conforto, ponto positivo, negativo E galera, esse capacete aqui é um capacete considerado aberto Ele não é um capacete full face Por quê? Essa frente aqui é uma frente destacável Uma frente que você pode retirar E aí você tira facilmente através de um botão aqui dentro Que eu não vou conseguir mostrar agora, tá? Então ela tem uma forma, até porque está muito escuro aqui Mas ela tem uma forma bem simples de você conseguir destacar Essa frente aqui, essa face E ele é considerado capacete aberto O que que isso ocasiona? Ele não tem a mesma segurança de um capacete full face Então eu gosto sempre de deixar isso muito claro Quando eu falo de capacete aberto Quando eu faço divulgação de capacete aberto É até uma coisa que eu sempre deixo claro para os meus patrocinadores Mesmo que eu goste muito de capacete aberto, tá pessoal? É uma coisa que eu me amarro Eu adoro esse capacete Por sinal, eu adoro esse capacete E vocês vão entender o porquê Mas eu preciso deixar claro para vocês Que esse aqui é um capacete aberto E ele não oferece a mesma segurança De um capacete full face E repito O que que é capacete full face? É o capacete que tem essa frente toda A queixeira toda por um Esse aqui, essa frente é destacável Então ele vira um capacete De frente aberta, né? Não é um face total Então, ele tem uma viseira escura Um fumê, uma viseira por sinal linda Porque ela é uma viseira Que quando você fecha, recolhe Ela fica por dentro Então é uma viseira interna E galera, isso aqui faz uma diferença danada Quando você está pilotando, né? Uma viseira dessa interna Faz uma diferença danada E uma viseira fumê também Agora lembrando que também vem com a viseira cristal Que é essa aqui Deixa eu ver se eu consigo melhorar a iluminação Deixa eu ver se eu Acendendo mais luzes Não sei se eu consigo melhorar a iluminação Mas enfim Vai essa aqui mesmo Então vem com essa viseira Aqui é cristal E confesso para vocês Não consegui descobrir como é que faz a troca Mas vou ficar devendo isso para vocês Não tive necessidade de trocar Não senti necessidade nenhuma de trocar Eu vou para o trabalho e volto à noite Mas aí eu volto com a viseira levantada Aí é meu uso, tá? Mas é possível trocar Ele já vem com essa viseira Ele vem com essa pala Essa pala aqui Ele vem com ela aqui E aí minha opinião Vamos começar com alguns pontos negativos E eu não vou fazer tipo Sequência de pontos negativos Vou falando aqui E vocês vão Computando aí os pontos positivos e negativos Essa pala aqui É uma pala mais de enfeite Não vi funcionalidade nessa pala É mais um enfeite Por quê? A pala Para ela ter uma funcionalidade Ela teria que ser Eu já falei até Num vídeo Que eu estava usando esse capacete E eu falei até num vídeo isso Ela teria que ser um pouco mais Longa, né? Teria que vir pelo menos até aqui Para poder ter uma funcionalidade De aparar o sol Um parasol Não funciona Isso aqui é mais um enfeite E não tem uma funcionalidade De verdade, tá pessoal? Não tem mesmo E para a minha utilização Eu achei muito, muito mais legal Sem a pala Então tirei a pala E ela vem com Esse capacete é muito bem acabado Isso aqui é um outro ponto positivo Muito bem acabado A NoRisk foi muito feliz Quando fez esse Dart aqui Porque ele acaba sendo um capacete Muito estiloso Muito bonito É confortável também E você pode usar numa moto street Você pode usar numa moto custom Que vocês vão entender Que eu estou usando numa moto custom Já já eu vou contar Que utilização que eu estou dando Nesse capacete E ele vem com essas O que que eu posso falar? É tipo um Não é um parafuso, né? Mas é uma tarraxinha de plástico Que vem nele Quando ele vem Ele já vem com a pala instalada E com essas tarraxinhas aqui Para o encaixe da pala E nesse manualzinho aqui Que vem com ele Vem com o manual Vem com os refletivos Vem com esses adesivos de tipo sanguíneo Ele vem com esses botõezinhos de acabamento Deixa eu ver se eu foco aqui Ele vem com esses botões de acabamento aqui Porque quando você tira a pala Ele fica com o buraquinho Dessas tarraxinhas Para poder fixar E aí o acabamento São esses botõezinhos aqui Que você tampa e cobre os botões O buraco, né? Então é muito bem acabado o capacete Muito legal Muito bonito mesmo Deixa eu dar aqui um 360 Para vocês verem O acabamento do capacete é muito legal Deixa eu mostrar aqui atrás Deixa eu mostrar aqui para vocês Daqui É um capacete muito leve Claro, é um capacete aberto Não é um capacete full face Então ele acaba tendo um peso diminuto Em comparação a um capacete full face E essa é uma vantagem também E aí qual o tipo de utilização desse capacete? Ele dá para usar em qualquer tipo de motocicleta Porque quando você coloca uma pala dessa Ele fica mais estiloso para você Rodar numa trail Ou numa street Eu rodei até de bandite com esse aqui Minha antiga bandite 650 Rodei com pala Rodei sem pala E agora Eu estou na pegada de rodar de chiquinha Com a minha Iron 1200 A minha Harley Davidson Por quê? Porque esse capacete Ele tem tudo a ver com a minha Iron Ele parece muito um capacete Simpson Que é um capacete caríssimo Até falei isso no primeiro review que eu fiz Comentei que ele tinha muito a pegada Principalmente essa queixeira aqui Essa frente Remete muito ao capacete Simpson Que é um capacete gringo Muito bonito Muito legal E super estiloso E eu estou usando na chiquinha Galera Tem tudo a ver Então você que tem moto custom Quer usar um capacete estiloso Um capacete arejado Pô Esse capacete combina sim com a moto custom Fica muito legal E mesmo com a queixeira Se você quiser tirar a queixeira Também está valendo Mas Vou deixar só uma observação Muitas pessoas perguntam Poxa, mas ele entra água quando chove E algumas pessoas até falando Que tem um capacete Ele entra muita água quando chove Galera Esse aqui é um capacete aberto Então Se é um capacete aberto Claro que vai entrar água Principalmente aqui na frente Vai entrar água aqui Ele não é um capacete full face Um capacete fechado 100% fechado Isso aqui é destacável E é um capacete muito arejado Então é um capacete que eu recomendo muito Para você que mora Em locais muito quentes Ou um capacete de verão Digamos assim Se você quer usar um capacete Muito bem ventilado E Para dias quentes Esse capacete é ideal É um capacete que não passa calor Então ele não é um capacete Próprio para dia de chuva Vai entrar água mesmo Outro ponto É um ponto positivo É que ele é um capacete bem arejado Você não sente calor com esse capacete Pontos negativos Mais pontos negativos Ele é um capacete com forma pequena É uma crítica que eu faço A absolutamente todas as marcas Todas Incluindo a minha queridinha Norisk Eles têm fabricado capacetes Com forma pequena Então quem tem cabeção como eu E outros Sofre com isso Esse capacete Ele está no limite da minha cabeça Esse aqui é um número 61 E ele está no limite Limite mesmo E outra coisa Eu estou com Por que eu não estou usando câmera Eu podia ter usado Um adaptador que eu tenho De câmera Que é removível Que dá para colocar aqui na frente Mas ele está tão próximo Já da minha frente Da minha face Que não tem espaço Para eu botar um microfone Então não dá Não dá para usar microfone Aqui dentro Na parte interna Então eu não estou usando Com microfone Nem com câmera Nem nada É um capacete que eu uso Mais quando eu não Eu não estou afim de gravar Um borde Tem dias que eu não estou afim Mesmo de gravar Eu quero ficar mais livre Quero estar de boa Rodando de boa mesmo E isso acontece Tá pessoal Às vezes eu não estou afim De gravar mesmo Quero ficar tranquilão E eu rodo com esse capacete Quando eu quero ficar livre Em paz Sentindo vento na cara E quando está muito quente Eu uso esse no risk Esse dart E ele é justo Ele é no limite mesmo É um ponto negativo Muitas pessoas Que tem cabeça grande Eu Vamos lá Eu Para essa forma aqui Para ficar ideal Para mim Seria o número 64 E não tem 64 Eu acho que vai até 61 Mesmo É o limite Então eu estou no limite mesmo Desse capacete Fica legal Não fica ruim Eu estou usando ele De boa Mas ele fica no limite mesmo Inclusive Do meu queixo Está bem no limite Muitas pessoas também perguntam Se dá para usar óculos de grau Dá Eu uso óculos de grau De boa Dá para usar Está tranquilo Não atrapalha Mas também depende muito do óculos Se você estiver usando Um óculos de acetato Com aquela perna muito grossa Você pode ter problema Então qual é a minha sugestão Ter que vestir o capacete Tem que testar Mas o meu óculos Ele tem uma Uma haste bem fininha Tá Então ele funciona Não tem problema É um óculos de haste fina E funciona legal O capacete ele vem com Uma Então só repetindo Esse capacete Esse dart No risk dart Ele vem com uma Viseira extra Cristal Ele vem com essa Pala Manual de instrução Com No caso Ele vem com essas Essas tarraxinhas Para prender a pala Ou se já vi Com a pala instalada Ele vem com essas Borrachinhas Essas tampinhas De acabamento Aqui É um capacete Confortável Leve Para caramba Arejado Para dias quentes É muito bom E é um capacete Estiloso E o legal É que ele é muito versátil Você pode tirar a pala E ele ficar Meio cara Bandidão E dá para usar Em moto custom Eu estou usando Esse capacete Com a minha Harley Davidson Quando eu dou Um rolê Com a Chiquinha Eu estou usando Esse no risk Recomendo É um capacete Legal Faço a ressalva Que ele é um capacete Considerado capacete Aberto Ele não é seguro Como um capacete Fechado Porque você Muitas pessoas Também perguntam Pô tio Chico Mas aqui é rígido É seguro Se der uma porrada Aqui na frente Segura Não Não Se você tomar Uma porrada Aqui na frente Você vai sofrer As consequências É diferente De um capacete Full face Que se você Bater o rosto Ele segura o tranco Esse aqui não Esse aqui é um Eu não sei Que material é esse É um ABS Eu não sei Mas ele não tem A mesma resistência Do casco Não é a mesma coisa E ainda é removível Então pelo fato De ser removível Ele já não tem A mesma segurança De você ter Um capacete Full face Se vocês estiverem Buscando esse capacete E quiserem desconto De inscrito Entre em contato Com a KM Motoshop E aqui fica Meu agradecimento Ao pessoal da KM Que me cedeu Esse capacete E o pessoal da Norisk Que está sempre Me apoiando Sempre cedendo As suas novidades Aqui para o canal Muito obrigado KM Motoshop Está aqui Aqui embaixo Na descrição Vocês acham O contato Da KM Motoshop Vocês podem mandar Uma mensagem Pelo Instagram Ou pelo Whatsapp Ou ligar mesmo Pelo Whatsapp Ou pelo telefone Eles vão Atender vocês E vão tirar Todas as dúvidas De valor De frete E tudo mais Mas a diferença É a seguinte Tem desconto Para inscrito Isso é fato Se você Entrar em contato Com a KM Motoshop E falar que é inscrito Aqui do canal Tem desconto Beleza? E em breve Eu vou fazer O review Do capacete Do meu queridinho Do meu favorito Que é o FF302 Da Norisk Tá bom? Beijão para vocês Qualquer dúvida Deixe aqui Nos comentários Que eu vou poder Responder Tranquilamente E se vocês quiserem Outro review De qualquer outro Capacete Também deixe aqui A sugestão Que eu vou fazer Tá bom? Beijão para vocês E até amanhã Valeu